Olá meus amigos vou fazer um vídeo unboxing aqui como eu havia mostrado anteriormente no vídeo eu comprei duas mercadorias adicionando no carrinho para ganhar fete grátis e chegou as duas na mesma embalagem tá anteriormente era um era um bico de ar que eu havia comprado e agora eu vou mostrar para vocês que veio aqui ó a pistola de pintura que eu comprei ó veio aqui também ó pela foto eu imaginava que essa caixa aqui ia ser gigantesca em pelo tanto de componente eu vou até ó mas a caixa é pequena deixa eu ver se eu tenho uma régua fácil mas é bem pequenininha a caixa bem compacta se eu tiver 20 centímetros aqui até muito não tem uma régua aqui no momento mas tá aí eu vou mostrar todos os detalhes quando você compra a pistola de pintura de gravidade 600 ml vai vim bicos de 1.2 1.5 1.8 titânio né pistola de pintura com alto tanque alta alimentação por a gravidade de modelo rosca de 1.4 que é o padrão brasileiro e npt então dá para fazer muita coisa aqui eu vou utilizar ela para verniz tá não vou aplicar fundo com ela nada muito grosso muito bruxo não mas para pintura mas para envernizar mesmo pelos bicos finos que ela vai vir ó né os tamanhos dos bicos mas você pode fazer qualquer coisa aí que você quiser pintar geladeira fogão pintar o que for se você tiver um compressor zinho aí tá então olha só temos aqui o copo vamos deitar o bicho aqui para a gente analisar aqui de 600 ml ó furinho aqui tá para quem nunca utilizou isso daqui na vida igual eu não tem que ler o manual tem que passar ver da rosca né que a gente já sabe tudo quanto é rosca sempre passa ver da rosca mas aqui tem que ser com cuidado aqui para ver da rosca não tampar esse buraco aqui ó né você vai passando ver da rosca ela vai tende a cair não deixa cair para tampar o buraco e nem ficar com os fiapos saindo passe com cuidado tá olha aí ó bacana vamos ver aqui um temos o manual ó ó da marca estilo a gente já sabe que as ferramentas da marca estilo é muito boa eu já comprei aí uns kit de ferramenta que tá aí no canal da marca estilo não me arrependi uso até hoje então temos aqui informações mostrar logo tudo aí pessoal poder ver né todos os componentes para quem quiser ver também ó tá é bom pessoal já a compra já sabendo o que aqui veio aqui o kit de bicos né vamos ver o segundo kit de bicos então olha só na hora de trocar o bico tem que trocar esse conjunto tá tá esse daqui deixa eu ver esse daqui ó a ponta meio grossona deve ser o de 1.8 esse outro aqui deve ser de 1.5 tá se for diferente as cores dá para distinguir pelas cores aqui do metal e quando for trocar o bico tem que trocar tudo isso aqui ó tá o kit completo deve se trocar e aqui temos a epístola que tá com bico de 1.0 é o mais fininho de todos tá esse biquinho aqui ó tá então vamos ver aqui ó novinha quando tá novo é outra coisa é eu tava lendo lá que toda vez que for trocar um bico de alguma coisa assim tinha que esquentar com soprador porque vem lacrado mas nesse aqui parece que não não vem não tá ali tem que esquentar com soprador água quente para desoltar né negócio assim mas vou ter que seguir o manual para ter certeza de tudo né né primeira vez que eu tô pegando na mão olha só a rosca dele tal então aqui ó eu já comprei que eu fiz nos vídeos anteriores aqui nessa rosca aqui ó o filtro tal olha só o filtro como é que encaixa perfeitamente tem que ter esse filtro tá e eu ainda comprei também que ainda vai chegar o regulador de pressão para colocar 20 libras 30 libras um barra dois bar né que aí que vai utilizar aqui ó então vai ficar aqui ó vai ficar compridão o negócio hein mas é bom ter para sair uma uma pintura perfeita beleza olha que bonito que fica então assim montado aqui na o ar na no bico de ar né ó e aqui em cima que vai rosqueado tá vendo toda vez que você utilizar faça a limpeza contínua ou produto próprio para limpeza da pistola nunca deixe líquido após o uso aqui dentro principalmente aqui dentro do bico jamais deixe utilizou terminou o serviço limpe no tine tá tem vídeos tutoriais do pessoal ensinando ó como utilizar olha com bonito mano olha só que bonito né muito bonito já vem lubrificado eu tô vendo aqui uma graxinha aqui ó certo regulagem dá para liberar o fluido né aqui não aqui é o do gatilho aqui é o do fluido aqui do lado pelo que eu tô entendendo tá eu vou ler o manual direitinho para ter certeza de como funciona trocar o o bico é fácil tira todo o kit como a gente já entendeu esse aqui é de 1.2 tira isso aí tem que desrosquear isso aqui a passagem do ar tem que desrosquear isso com alguma chave perfeita boa e nova não sei que que diâmetro que é isso aqui se é 14 provavelmente é 14 é 14 uma chave perfeita que a gente pega aqui deixa eu ver se eu tenho alguma fácil até tinha mas no meio da bagunça aqui ó eu acabei perdendo costuma ser essas esses tipos de chave que costuma vir nesses materiais de para de pintura costuma ter deixa eu ver se tem alguma aqui mas não é talvez ou é 14 ou é 15 tá o bom seria uma dessas muitas chaves aqui mas não é nenhuma dessas aqui minha então nem vou tentar soltar aqui que tem que ser uma chave boa perfeita que não espane tá sextavada ou até mesmo utilizar uma uma catraca eu acho que é bem melhor utilizar uma catraca assim a catraca entre lá dentro não fique pegando só que na ponta da da rosca tá ó catraca pegar lá dentro utilizar uma catraca uma chave catraca para poder soltar isso aqui para nunca espanar isso aqui em que eu não sei qual é a pressão que veio aqui né é uma judiação né é baratíssimo apesar que o preço disso aqui é muito barata aí na faixa de 60.60 70 conto com frete ó muito barato mas nem na feira do rolo você acha uns usados assim por 60 reais tá é claro que o link vai vai o valor pode variar conforme a data do vídeo aí que se você tiver vendo tá ó tem muito ajuste aqui que eu vou ver do que que é em aqui não sei se ajuste eu não vou ficar mexendo muito né mas os principais dois é esse aqui veio o kit completinho só entre todas essas opções a ataque ó vem marcado aqui ó 1.5 ó eu pensei que era 1.2 esse então esse outro aqui é o que se o que tá aqui ó e outro detalhe que eu já ia esquecendo não esquecer depois isso aqui ó se fosse isso aqui o ar não passa por esses furos ó tá então tem que deixar com isso o ar passar pelos furos né senão o ar não passa não pode esquecer mano quando tem que prestar muita atenção tá na hora de montar e desmontar e manter sempre limpo usou já limpa já foi no tina de limpeza ou de doente ou um produto próprio ó que olha o tamanho dos furinhos que passa o ar o do meio é para passar o líquido da tinta né mas o ar passa por aqui ó se entupir um já dá uma diferença muito grande no leque do 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 negócio aqui né no leque que abre na hora da de pintura né mas quando tá novo é outra coisa tá eu acho que aqui tá marcado a 1.2 tá aqui em cima marcando aqui é 1.2 e 1.8 e é isso aí galera link na descrição do vídeo olha o filtrozinho que bacana aí ó beleza mamãe ó Se inscreva no canal.